Pinó apresenta Sintonia House. Celebre a casa como o seu melhor lugar. Olá, eu sou Daliane Nogueira e o Sintonia House de hoje vem de tendência. As que já estão convivendo com a gente e as que ainda virão no campo da arquitetura, da decoração e da construção civil. Vem com a gente. Olá, eu sou a Sharon Abdala. No epicentro de todos esses movimentos que estão se desenrolando está o bem-estar. É aquele viver mais e melhor que as pessoas buscam ao longo da vida. Esse passou a ser o norte de busca por casas melhores, lugares mais agradáveis, relações mais verdadeiras e duradouras. E vem cá, você saberia responder se a sua vida tem qualidade? Uma boa forma de fazer essa avaliação é seguir as mandalas de bem-estar, que mostram as diferentes dimensões da vida, como o emocional, o físico, o social, o ambiental, entre outros. Lá no nosso portal, você encontra uma roda de bem-estar para começar a sua avaliação. É gratuito. Lembrando que o nosso portal é gazetadopovo.com.br barra house. Uma das tendências que começam a aparecer nos empreendimentos imobiliários é a infraestrutura para serviços on demand. Isso porque está se tornando cada vez mais comum que profissionais de serviços venham até você, até o seu apartamento em horários combinados, para prestar seus serviços. Aí a gente inclui professores de idiomas, cabeleireiros e médicos, por exemplo. As construtoras, então, estão criando espaços para as mais diversas necessidades, até mesmo um quarto de hotel separado da sua moradia para você receber seus hóspedes. Outro ponto nesse mercado de arquitetura do bem-estar que veio para ficar são as certificações. Baseado no princípio do bem-estar, as pessoas procuram casas e apartamentos que garantam uma vida mais saudável e o menor impacto ambiental possível, sem falar da responsabilidade social. Então as certificações surgem como chancelas, que provam que determinada construção cumpriu todos os requisitos para poder se intitular de ecologicamente amigável. E acredite ou não, a madeira está com tudo. Mas não apenas na decoração, como você deve estar imaginando. A gente está falando da madeira como material construtivo mesmo. E é uma madeira também especial, a que recebe o nome de madeira engenheirada. Ela é muito utilizada em diversos países europeus e também no Canadá, como obra-prima para levantar prédios e casas super sofisticadas. Ela é mais leve, torna a obra bem mais rápida e também é sustentável. E tem uma premissa que segue muito em alta, que é a sustentabilidade. É uma palavra que talvez soe um pouco gasta, mas ela é mais necessária do que nunca. E quem diz isso nem é a gente. É o Fórum Econômico Mundial, que reúne as mentes mais brilhantes de todo o mundo, lá em Davos, na Suíça, desde 1971. Pois bem, o Fórum Econômico Mundial lançou no ano passado um projeto, para dizer o mínimo, ousado. Eles sugerem frear o capitalismo nos moldes em que ele existe hoje e recriar as bases da economia com foco em relações mais justas e sustentáveis. A iniciativa já recebeu apoio de gigantes, como a Amazon, a Apple, a Microsoft, o Mastercard, FMI, ONU, entre outros. Com a pandemia e as casas precisando se tornar também escolas, academias, restaurantes, ficou claro que a arquitetura ainda não aprendeu a lidar muito bem com a flexibilidade dos espaços, onde os ambientes se integram ou se compartimentam conforme a necessidade de uso do momento. A gente vai ver cada vez mais isso acontecer e soluções criativas vão surgir, com portas de correr, portas de dobrar e até painéis móveis. New Flower Power. Já pegou qual é essa tendência? Vou adiantando que ela está ligada ao design de interiores. A nova força da flor tem a ver com despertar após esse momento de clausura e de dor em que a humanidade está vivendo ainda, né? Então, o design de interiores vem aí com muita liberdade, muita potência nas cores, formas orgânicas, fluídas e até psicodélicas. Quase como se fosse uma nova onda hippie. Que tal? Por último, temos o retorno da taipa de pilão. Isso mesmo. Esse material vernacular, como os arquitetos gostam de chamar, que é feito a partir da terra e do barro do próprio local onde a obra está sendo construída. A técnica foi refinada com a tecnologia atual e produz superfícies incríveis. Outros pontos positivos da taipa são que ela facilita a logística da obra, tem um bom conforto térmico, é de uma escala que não é megalomaníaca e é a cara do Brasil. Bom, eu e a Sharon hoje aqui no Sintonia House trouxemos algumas dessas tendências, mas tem muito mais e você pode acessar lá no nosso portal, que é o gazetadopovo.com.br barra house. E segue a gente também no Instagram, no arroba gphouse. E você já sabe, quer sugerir esse programa para alguém, fala para correr lá nas plataformas digitais de áudio e procurar por Sintonia House. Todos os nossos programas estão lá. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.